Loteamento Rosalvo Aragão Ruas arborizadas com pé de palmeira imperial, pau-brasil, jabuticaba, jambo Desfrutar de um lugar como esse a apenas 10 minutos do centro de concessão do Jacuípe O loteamento Rosalvo Aragão conta com dois quiosques, dois portões de acerto artesiano Temos lotes de 10 por 20 que estão na promoção relâmpago por apenas 10 mil reais O número de contato está aqui embaixo, não perde essa oportunidade